Não permite não, o cara é melhor que nada, velho Eee! Mais onde a ideia é checa É melhor rima se destacar o que acontece aqui Mais onde a ideia é checa É melhor rima se destacar o que acontece aqui Vê chegar, ó! Oh! 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 Batalhada com Jumaika e o What's Up Sabe que eu canso, que povo jazzo Sabe que eu canso, que a gente é uma loucura Era uma capela, que o Innobe estilou Se fosse capela, mano, tava fora da cultura Mas, você não entende o que que é isso Sabe por que, mano, esse faço o convite É que é diferente do artista pro poeta É o artista que precisa de um beat Se fosse capela, eu tava fora da cultura, vou te explicar Eu pular com a capela no brega pra te estourar É fraco, não entende, é o forte no brega Estourado no trap, senão o Snoke conhece A carga vive pesada Olha o beatbox de Mireles que não falha Nós tá na caixa de um marca Não vou sair da cultura, a cultura me segue e passa Esse era o ataque que tu se iludiu Tu pulava pro brega que só assim ganhava views Mas, e mano, eu sou bem frio Sabe por que, mano, aqui é um barril Massa, que misera Pulei pro brega, ganhei views E a intenção é essa Não investe, quero ver tu ganhar mil Visualiza só, senão um milhão aqui no Nordeste Eu vou fazer porque eu sou capaz Sabe por que, mano, eu represento o meu rap Você tá tentando o caminho que é mais fácil Só que o poeta de verdade vai no difícil e consegue Tá mancando É, e esse bicho, ele tá mentindo Vou pro brega porque é o que tá gerando Enquanto tu cai pro trap e ninguém tá ouvindo Ninguém tá ouvindo, é egoísta Como assim quer dizer que matou e agora é sulista Você não tá entendendo É nordestino na recena que tá crescendo Mas, tu tá cabreiro Pra ele ganhar fama Saiu de Fortal pro Rio de Janeiro Otário Vai além Se tu quer algo na vida faz isso também Vaaa É palluru pra batalha Vota grita Hairollar Rapper Rapper Se tu amo essa cultura como romança cultura grita Rap Hopper Hopper Whoa 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 Oh Ó horn ey ey a dawn yaw yaw Calma que tu tá defeito Os doc vem chegando e no foot eu noipro tem um macete Esse aí é o Kaleb, não reclama desse Bum Bap Bum Bap de break Vou te quebrar, sabe que eu vou até amanhã É sem BPM do Bum Bap Tá descendo de Rolyman Darim Benelis, tá baby me fudendo Vou te explicar Na vida faça um beat feio, quer me fuder só me beijar Isso é comum, sabe que agora eu vou matar mais um Que bicho média do caralho Não encaixa no beat, bota a culpa no bebê Mas isso é normal, sabe porque rimando é o ideal Tu tá vendo o meu compaça, isso que é flow, que indica se é legal Não foi quatro, tudo calculado É o dialeto Não faço flow e tu não sabe quantos versos Não sabe qual tá o verso, mas causa Eu acho que na hora da rima dele alguém tá apertando pausa Mas isso é normal, sabe porque rimando é o segundo ideal Mais uma vez Pausa o replay Esse bicho é fraco, ele que eu sei Sabe, mas tá sozinho Acho que tu tá esquecendo a rima no meio do caminho Mas isso é normal, é que tu não tem cultura Não tem flow médica e não tem o ideal Só pra quem saca, tiro braba Voltei, tô aqui no final, fiz nada Mandaram a poesia Tu vai abrir as cara Mas tu nem me irrita, fiz nada, essa é a biografia da tua vida Isso não é comum Bota pagode também que eu entro na tua mente Pagode tu se fudeu, rima no plug com pagode Me chame beatmaker P.O. Não sou, mano Falando, sabe que rimando no plug com o sol brigando Na moral Eu sou a Cruella Cala a boca, compassa Abre as chapas que vai levar na vanguela Eu sou a Cruella, é C.K.O. Duas cores na minha vida E muita falta de amor Isso se quer um ataque nessa base Por isso que eu ganho destaque Ataca onde, foi estroto Tu falando de cachorro depois de sorriso maroto Ah, não entendi nada, estás mentindo Mandar esse alto ataque de todos, tu tá fugindo Barulho pra batalha!